Todo mundo passa por situações doloridas, situações tristes, algumas coisas difíceis, obstáculos na vida, situações às vezes muito desagradáveis. Quem nunca viveu uma situação assim, né? E nunca passou por isso. Mas o importante, gente, é a gente não ficar toda hora falando sobre aquilo que aconteceu com a gente de ruim, viu? Porque toda vez que a gente fala, nós estamos trabalhando com os nossos chakras, com as nossas emoções, com aquilo que fez mal pra gente lá atrás, que ficou lá atrás, volta, te ativa de novo. Aquele sentimento ruim, toda vez que você fala, aquilo ativa todo o chakra que trabalhou e ele volta a trabalhar naquela frequência. Eu observo muito isso comigo e eu tô evitando demais de ficar falando de situações desagradáveis. Isso atrasa a vida da gente, bota a gente numa frequência ruim.